Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Olha eu aqui na BR-116 Um pedacinho de conquista para Planalto Pessoal para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou Agnaldo Para quem me conhece é Agnaldo também E vamos viajar comigo aqui, vamos acelerar Você que gosta desse tipo de vídeo pessoal Se inscreva no canal, me dê essa moral Você que gosta de roça, de viajar, de comida, de variedade Fica nesse canal aqui que você vai ver tudo e tudo isso você vai ver por aqui Comida, roça, dedos, matos, cara, é tudo Cidade, jodovilhara, tem tudo um pouco Aqui tem, faz aqui não, aqui tem tudo que eu vejo que é do agrado Eu coloco aqui para nós Muito obrigado por você estar aqui comigo E você que está chegando, seja muito bem-vindo Certo? Você que passa por aqui, por esse local, de vez em quando Sempre o caminhoneiro, você que viaja bastante Pode me acompanhar aqui Sempre estou atualizando por aqui Entendeu? Sempre vou estar atualizando Claro que se você quiser gostar, né? Você não é obrigado, né? Se você querer ficar por aqui Eu vou ficar muito agradecido Mas se você não ficar por aqui Passando por esse vídeo Eu fico agradecido do mesmo jeito Tá certo? E vamos acelerar Esquece Vamos prestar atenção na rodovia, né? Porque quando eu estou começando Eu não estou acelerando Vai pessoal, devisa de Vitória da Conquista com Planalto Agora aqui já é Planalto Vai atrás da Vitória da Conquista Vocês que me acompanham aí Estão vendo que o barulho do carro está diferente, né? É que hoje eu estou com Corolla, tá? Eu não estou com a Corriê Hoje eu estou mais confortável Mas eu não posso muito extrapolar na velocidade não Estou a 120 aqui Parece que eu estou devagarzinho, né? Mas estou a 120 direita no meu E aí Não está Vamos lá. Vamos lá. Ó, ali, ó. A charca do rapaz, ó. O Poço São Jorge. Se você passar por aqui, quiser comprar pocão, ó. Se você entrar na primeira, eu vou te mostrar onde você tem que entrar e chegar lá e falar. Alex, eu vim comprar pocão aqui que eu vi no vídeo do Aguinaldo no YouTube. E eu quero pocão, laranja, maracujá, o que você quiser, tem aqui, ó. Direito do campo. Porque aí você passa o Poço São Jorge aqui, ó. Aí você entra aqui, ó. Isso aqui, ó. No acalipto aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Nos acalipto aqui, ó. Ó, a planta aqui, ó. A cancela branca lá. Pode entrar ali e ele chegar lá e falar. Opa! E aí eu vi um vídeo do Aguinaldo aí. E ele falou que você vende pocão, laranja, maracujá. E muito, muito coisa, pessoal. Que agora não dá pra me enviar, mas ele vende bastante frutos. Um abraço pra você, Alex. Tamo junto, meu parceiro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu falo sempre, né, pessoal? A estrada não tá zera, não tá boa também, mas não tá ruim. Mas tem uns buraquinhos meio... Uma lombadinha meio vacilada. Se você vir vacilar, o carro pula e você não. E você não. Segura, mas não. Essa é a saúde. Essa é a saúde. Esse carro é boções. O carro tem que dar saúde. Saiu do município de boções. E depois dessa cidade aqui, hoje, que eu... Que eu tô indo, só pra nada, aí é poções. Que eu tô indo, só pra nada, lá na frente do lado. Tá vendo? Não sei se dá pra ver na imagem que eu anoto. Lá embaixo, ó. Mas, amigo, eu vou ficar por aqui. Fica a todos com Deus. Um abraço do Aguinaldo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.